Vamos lá dentro, vamos lá dentro, e nessa praça vamos lá dentro. Vamos lá dentro, vamos ser campeão, vamos lá dentro. E agora a paixão vamos lá dentro, e nessa praça vamos lá dentro. Vamos lá dentro, vamos ser campeão, vamos lá dentro. E agora a paixão vamos lá dentro, e nessa praça vamos lá dentro. Vamos lá dentro, vamos ser campeão, vamos lá dentro. E agora a paixão vamos lá dentro, e nessa praça vamos conquistar. Vamos lá dentro, vamos ser campeão, vamos lá dentro. E agora a paixão vamos lá dentro, e nessa praça vamos conquistar. E agora a paixão vamos lá dentro, e nessa praça vamos conquistar. Vamos lá dentro, vamos ser campeão, vamos lá dentro. E agora a paixão vamos lá dentro, e essa praça vamos conquistar. Vamos, vamos lá dentro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto